Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, Bodas de Papel. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Frenny se casando em um cartório com um jovem chamado Danny, e em seguida, os dois vão para casa onde comemoram fazendo aquilo. Na manhã seguinte, o casal se reúne na casa dos pais de Frenny, e enquanto ela conta sobre o casamento para a família, Danny aproveita para ligar para a mãe para também contar a novidade, e ela fica muito empolgada com a notícia. No entanto, a mãe de Frenny fica preocupada que a filha tenha cometido um erro, pois além de serem muito jovens, nenhum dos dois tem um emprego fixo, já que Danny é um ator que nunca conseguiu um papel importante, enquanto a jovem pediu demissão do último emprego para tentar ser escritora. Ao ouvir isso, Frenny rapidamente acalma a mãe, e depois de garantir que tudo vai dar certo, Joanne até se oferece para ajudar a filha com dinheiro, mas a jovem se recusa a aceitar. Algum tempo depois, o casal se reúne com alguns amigos para comemorar o casamento, e é nesse momento que as amigas de Frenny tentam convencê-la a realizar uma festa de casamento de verdade, e mesmo não ficando muito empolgada com a ideia, ela confirma para as amigas que irá fazer. Nos dias seguintes, os dois começam a se adaptar à nova vida de casados, e ao se lembrar da conversa que teve com a mãe, Frenny resolve se candidatar para um emprego em uma emissora de televisão. Enquanto isso, Danny decide fazer uma entrevista de emprego na casa de Ailey, uma atriz que em breve irá viajar a trabalho, e que por isso precisará de alguém para cuidar de seus cachorros. Algum tempo depois, Danny conta empolgado para a esposa que conseguiu um emprego, e a jovem até fica animada achando que ele conseguiu um papel, mas quando ele explica que seu novo emprego é cuidar de cachorros de uma atriz muito famosa, ela fica muito desapontada, mas rapidamente disfarça. No entanto, Danny não percebe, e empolgado ele avisa para a esposa que poderão morar na mansão da atriz durante seis meses, já que ela precisará viajar a trabalho. No dia seguinte, o casal se muda para a mansão, e depois de ficarem admirados com o local, descobrimos que Frenny conseguiu um trabalho como roteirista em um programa de televisão. No primeiro dia de trabalho, Frenny acaba conhecendo Gavin, um dos produtores do programa, mas enquanto os dois estão conversando, ele simplesmente começa a ser rude com ela, sem entender o que acabou de acontecer. Frenny vai para o seu local de trabalho, e é nesse momento que Noah, o principal roteirista do programa, se aproxima para avisar que Gavin é um mulherengo, que gosta de dar em cima das colegas do trabalho. Ao ressaltar que ela deve ter feito alguma coisa para ele agir desse jeito, a jovem não leva a sério, e ao comentar que se casou recentemente, Noah declara que o produtor deve ter sido rude quando percebeu que ela estava usando uma aliança. Nos dias seguintes, Gavin resolve ignorar Frenny e acaba passando os trabalhos mais chatos para ela fazer, e ao perceber o que está acontecendo, Noah até tenta dar algumas dicas para a jovem, mas ela apenas fica irritada com a intromissão dele. Ao chegar em casa, ela reclama sobre os seus colegas de trabalho para o marido, e ao pedir conselhos para lidar com eles, Danny declara que não faz ideia de como pode ajudá-la. No dia seguinte, Frenny mostra para Gavin um roteiro que ela mesma criou, e ao gostar da ideia, ele permite que a jovem fique no set de filmagens para ajudá-lo. Durante a noite, Frenny resolve ir para o bar onde seus colegas do trabalho costumam se reunir para beber, mas ao chegar no local, ela acaba encontrando apenas o Noah. Os dois então começam a beber juntos, e enquanto ela percebe que seu colega é uma boa pessoa, Danny está em casa sozinho lendo o diário da sua patroa, mas ao descobrir que a atriz se sente sozinha, ele fica muito preocupado. Ao saírem do bar, Frenny resolve jantar em um restaurante com Noah, e enquanto os dois conversam, ele comenta que é casado, e ao ouvir isso ela fica um pouco incomodada, mas rapidamente disfarça quando começa a falar bem do marido. Ao saírem do restaurante, Noah convida a jovem para ir em um outro bar, mas ela rapidamente se recusa dizendo que precisa voltar para casa. Assim que Frenny começa a dirigir, ela percebe que Noah está indo pelo mesmo caminho, até que eles param em um sinal, e de repente, os dois saem do carro e começam a se beijar no meio da rua. No entanto, logo descobrimos que o beijo só aconteceu na imaginação da jovem, e também podemos perceber que ela está se sentindo muito culpada por estar atraída por outro homem. No dia seguinte, Frenny acorda com uma ligação de Danny, e assim que ele declara que está preocupado por ela ter passado a noite fora de casa sem avisar, ela pede desculpas e explica que preferiu dormir no apartamento deles, pois estava muito bêbada. Ao ouvir isso, ele fica ainda mais irritado, e ao perguntar com quem a esposa estava bebendo, ela não consegue falar nada, mas Danny apenas acha que a ligação caiu. Algum tempo depois, Frenny se encontra com a sua melhor amiga, e ao desabafar sobre a culpa que está sentindo por estar atraída por Noah, Cheyenne avisa que isso é normal, e ressalta que ela não precisa se preocupar, já que ela ama apenas o marido. Durante a noite, Frenny pede desculpas a Danny pela forma que vem agindo, mas ele rapidamente a acalma, e depois de garantir que ela não tem motivos para pedir desculpas, os dois resolvem fazer aquilo. No dia seguinte, Frenny entra em pânico ao se lembrar que eles não usaram proteção, e enquanto começa a se arrumar para ir até uma farmácia, Danny tenta acalmá-la para conversar, e é nesse momento que ele descobre que a esposa não pensa em ter filhos. Eles então começam a discutir, já que o jovem sempre planejou ter filhos, mas logo os dois se acalmam, e resolvem que terão essa conversa em um outro dia. Nos dias seguintes, Frenny começa a assumir novas responsabilidades no trabalho, e enquanto isso, Danny começa a se aproximar cada vez mais da dona dos cachorros que ele está cuidando. Ao chegar em casa, Frenny pergunta como foi o dia do marido, mas Danny resolve esconder que antes de ela chegar, ele estava conversando com a atriz. Em seguida, ela começa a contar de forma empolgada sobre o seu trabalho, e ao comentar que é muito bom trabalhar ao lado de Noah, Ela percebe que Danny ficou incomodado. Ao questionar o marido se aconteceu alguma coisa, ele revela que está chateado por ainda não ter conhecido nenhuma das pessoas com quem ela trabalha, e por isso, Frenny rapidamente avisa que irá convidar Noah e sua esposa para um jantar, e mesmo estando chateado, Danny acaba concordando. Alguns dias depois, vemos o casal recebendo Noah e sua esposa para jantarem em sua casa, Mas como Danny continua irritado, ele acaba sendo rude com Frenny e também com os convidados. Quando Noah pergunta qual é a profissão dele, Danny responde que trabalha passeando com cachorros, e é assim que Noah comenta que achava que ele era um ator. O jovem ressalta que já faz muito tempo que ele não consegue um papel. Durante o jantar, o clima entre Danny e a esposa começa a ficar tenso, e as coisas pioram de vez quando ele vê Noah e Frenny lendo o diário da sua chefe. Ao repreender os dois por lerem algo privado, Danny reclama com a jovem por ela não levar a sério seu trabalho, e furioso, ele resolve se acalmar levando os cachorros para passear. Algum tempo depois, Frenny entra em seu quarto e fica surpresa ao ver Noah lendo o diário da atriz, e assim que eles começam a conversar, ele se aproxima para beijar a jovem, mas ela rapidamente se afasta perguntando o que ele está fazendo. No entanto, Noah não responde, e apenas avisa que está indo embora para sua casa. Durante a madrugada, vemos Frenny muito pensativa, e nesse mesmo momento ela resolve pegar as chaves do carro para ir até a casa de Noah. Ao chegar no local, ela manda uma mensagem pedindo para eles se encontrarem, e quando Noah sai de casa, Frenny simplesmente decide segui-lo pelas ruas. No entanto, Noah acaba freando o carro rápido demais, fazendo com que Frenny bata na traseira dele, e ao descobrir que ela é a causadora do acidente, ele até fica surpreso, mas logo os dois se esquecem de tudo o que aconteceu, e começam a se beijar. Em seguida, Frenny o convida para ir para o seu apartamento, mas Noah simplesmente resolve levá-la para o banco traseiro do seu carro, onde eles acabam fazendo aquilo. Quando os dois terminam, Noah se despede friamente da jovem, fazendo com que ela fique muito constrangida, e ao voltar para casa, ela resolve se embebedar. No dia seguinte, Danny retorna para casa e acaba fazendo as pazes com a esposa, mas quando ela pergunta por que ele se importa tanto com o diário da atriz, o jovem mente dizendo que isso não é verdade. Em seguida, ele pergunta se tem algo acontecendo entre ela e Noah, mas Frenny rapidamente nega, e assim que ela começa a chorar, Danny resolve beijá-la e os dois acabam fazendo aquilo. Ao chegar no trabalho, Frenny tenta conversar sobre o que aconteceu com Noah, mas ele acaba sendo ignorante, e se recusa dizendo que precisa trabalhar. Em seguida, descobrimos que é o último dia de trabalho de Danny na casa da atriz, e depois de arrumar as coisas para ir embora, ele novamente pega o diário dela para dar uma olhada, e por isso, resolve esperar a atriz chegar para conversar com ela. No entanto, uma outra mulher chega na casa, e assim que Danny pergunta o que ela está fazendo no local, a mulher explica que foi contratada para cuidar dos cachorros, fazendo com que o jovem vá embora muito frustrado. Quando o casal volta a morar no antigo apartamento, os dois começam a planejar a festa de casamento, mesmo que as coisas entre eles não pareçam mais a mesma. Quando Frenny pergunta se o marido está feliz, ele rapidamente confirma que sim, e em seguida, ela vai com as amigas para a sua festa de despedida de solteira, onde acaba bebendo muito e termina a noite passando mal. Ela então resolve dormir na casa dos pais, e na manhã seguinte, Joanne percebe que tem algo de errado com a filha, mas a jovem garante que está tudo bem. No entanto, Frenny imediatamente começa a chorar, e depois de admitir que seu primeiro ano de casamento está sendo ruim, ela ressalta que talvez as coisas melhorem no futuro. Ao ouvir isso, Joanne rapidamente consola a filha, mas deixa claro que o primeiro ano de casamento deveria ser o mais feliz do casal, caso contrário, as pessoas não deveriam continuar casadas. Durante a noite, Frenny e o marido se reúnem com os convidados para a festa de casamento, e ao se darem conta de que estão cada vez mais distantes, eles se afastam para se acertarem. E quando a jovem admite que foi uma esposa muito ruim, Dany acha graça e rapidamente concorda. Em seguida, os dois voltam para a festa, mas durante o discurso eles começam a chorar, e é nesse momento que Dany anuncia que ele e a esposa concordaram em se separar, já que acabaram de perceber que o casamento não estava mais dando certo. O filme termina com os jovens dando um último beijo para se despedirem um do outro. E aí? Gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!